O vídeo de hoje vai ser um dia inteiro só fazendo comida colorida que eu vim no Tik Tok. Agora eu vou fazer um milkshake bem colorido e bem gostoso. Eu coloquei aqui no leitificador um copo de leite. O cara no Tik Tok usou quatro bolas de sorvete de baunilha, mas eu quero fazer dois baunilha e dois morango. Aqui estão as duas baunilhas, uma e duas de morango. E agora eu vou colocar as bordas do copo. É um tal de chantilly mais sólido, eu não sei como se chama no Brasil. E agora eu vou colocar a cobertura de morango por dentro do copo. Pronto. Vai. Eu vou colocando água. Agora o milkshake. Olha que delícia. E agora o chantilly, gente. Fica tão perfeito. Gente, nunca fiz um chantilly tão perfeito na minha vida. Tá muito lindo. E agora vamos colocar uns chicletes ao redor. Só pra ficar bonito. Tá caindo. Tá lindo, tá afundando. Gente, tá ficando muito, muito lindo. Olha como tá bonito, mas eu tenho que ir logo porque tá afundando. E agora o pirulito. Olha o pirulito. Uau. Olha, gente. Agora chegou a melhor hora. A hora de provar. E eu posso que tá muito delicioso. Um, dois, três e... Tá muito bom, gente. Eu coloquei... Lembra que eu... Eu falei pra vocês que eu coloquei metade morango, metade baunilha. E tá um gosto tão bom. E se você ama como é comida colorida, já deixe o like, gente. Amassa o botão do gostei. Vou dar 5 segundos pra vocês deixarem like. 5, 4, 3, 2, 1. Que é de uva colorida. Então primeiro você vai precisar de uvas, né? Você tem que clavar elas e depois pôr elas em um pote com água. E pra fazer isso você tem que usar 5 potes de gelatina. Eu vou usar verde, amarelo, laranja, azul e vermelho. E colocar cada cor em um pote separado. Pronto. Gente, tá um cheirinho tão bom. E aí, gente. Essa é a parte mais legal. Você vai pegar uma uva e um palitinho, né? Coloca ela no palitinho. E passa no pozinho da gelatina. Ó, eu vou colocar no verde, ó. Aí eu vou girar. Tá vendo que o pó tá pegando na uva porque ela tava molhada. Por isso que é importante deixar ela em um pote de água. E pronto, gente. Como vocês podem ver, é muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Gente, eu terminei. Olha só. Fiz 10. E agora eu vou colocar no freezer e deixar de 1 a 2 horas. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Agora, gente, eu vou fazer um sanduíche de unicórnio. E pra isso eu só vou precisar de cream cheese, corante comestível e duas fatias de pão. E uma forma de unicórnio. Na verdade, você pode usar a forma que você quiser. Mas eu quero de unicórnio que vai ficar bem legal. Agora, eu vou colocar o corante. Eu vou começar com o vermelho. Terminei, ó. Ficou muito bonito. E agora vamos pra outra cor. E agora o amarelo. Tá pronto, gente. Olha. E agora, eu vou usar a minha forma de unicórnio. e cortar uma da sua tia, gente. Só uma. Gente, assim não vai dar. Então eu vou fazer desse jeito. E, olha, gente. Essa vai tirar essa parte daqui. Olha como ficou bonitinha. Olha. Só que não é essa que eu vou usar. Eu vou precisar dessa parte daqui. E eu vou colocar por cima do outro pão. E agora eu vou espalhar uma lista de cream cheese de cada cor. Gente, terminei. Olha como ficou lindo. Eu amei. Mas só tá faltando um detalhe. Eu vou colocar aquele pão de unicórnio que eu fiz antes. Sanduíche de unicórnio arco-íris. Tcharam. E agora vamos comer. É bem gostoso. É só pão com cream cheese normal. Só que mais bonitinho. E mais divertido. Gente, se vocês não forem inscritos aqui no canal, se inscreve agora. E ativa o sininho das notificações pra toda vez que a gente passar um vídeo novo, vocês serem o primeiro a saber. Ai, essa bala tem um formato mais sem graça. Já sei. E que tal a gente transformar essa balinha sem graça, retangular, numa balinha de minhoca e com todos os sabores? Vai ser uma minhoca de bala de arco-íris. Então vou abrir todas elas e separar por cor. Gente, tem... Um, dois, três, quatro, cinco sabores diferentes. Só que agora eles são muito grandes pra colocar na forma, né? E eu vou ter que quebrar. Vem. Então vou colocar aqui. Vou tomar aqui. Agora, vou abrir. Gente, parecem umas pedrinhas preciosas. Ficou muito legal. É que massa. Olha, gente. Essa eu fiz uma minhoca em arco-íris. Só que as outras eu vou fazer uma de cada cor. Gente, já estão prontos pra ir pro forno. E lá eu vou deixar uns três ou quatro minutos até derrever. Acabei de tirar as ruas do freezer. E olha como elas estão. Estão durinhas. E agora eu vou provar. Gente, acho que tá muito bom. Vamos lá. É basicamente só uva congelada com um pozinho de gelatina. Um, dois, três. Eu amei. Gente, só uva congelada já eu amo. É uma delícia. Com esse pó ficou mais gostoso ainda. Mãe, quer provar? Eu quero. Pega o amarelo. Agora eu. O vermelho eu acho que é o mais gostoso. E qual é a sua nota? Pronto. E qual é a sua nota? Dez. Gente, tiramos a bagunha do fundo. Agora vamos ver se... Olha como ficou legal. Olha gente, essa foi com bala azul. Ficou toda verde. Gente, foi porque eu deixei mais tempo no forno do que eu precisava. Gente, agora eu vou provar essa daqui. E já que as cores meio que mudaram no forno, eu não sei de que é. A gente ficou mistura meio ruim. Então gente, o que você tá vendo aqui é um monte de minhoquinha. E esse lado tá feio. Essa foi a primeira vez que a gente tentou e falhou. Quem quer é a gente deixou no forno por muito tempo e queimou. E esses daqui deram certo. Olha como tão lindo, gente. E esse daqui. Tá muito lindo. Então vamos provar. Olha. Ai, é muito lindo. Um, dois, três, e... E... É bom. Tem o mesmo gosto da bola original, né? Claro, porque a gente colocou mais nenhum ingrediente. Só que... E outro formato. Mais legal. Bem melhor do que bala queimada. E gente, tô me saindo em todas as minhas redes sociais, ó. Instagram e Facebook vão estar aqui na tela. Tchau, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente.